Faltam duas semanas para acabar o prazo, para declarar o imposto de renda e eu ainda não fiz a minha declaração. Você acredita no negócio desse? Não sou o único, né? Você também não fez? Meu amigo, nós vamos perder o prazo, nós vamos cair nessa malha fina, hein? Aquele pouco dinheirinho que a gente tem, ainda vamos ter que pagar o imposto, fica ligado aí. Então, pra mim esse recado e pra você que ainda não fez, tem que organizar, tem que ser pra ontem, senão você vai ter problemas com o leão. E você sabia que dá pra destinar, sim, pelo menos parte desses recursos para o Rio Grande do Sul? É, pra ajudar o estado vizinho. Olha que legal. Vamos informar disso, hein? Quem vai trazer pra gente todos os detalhes aqui no nosso meio-dia, viu? Quem vai trazer pra gente todos os detalhes, que preparou essa reportagem com todo o cuidado, foi a Giovana Pacheco, a nossa repórter multimídia. Pode soltar. A população tem até o dia 31 de maio pra ficar em dia com o leão da Receita Federal. É importante já separar a documentação, os comprovantes e os informes de rendimentos pra não deixar nada pra última hora. E ainda, você sabia que também dá pra aproveitar o acerto com a Receita pra ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul? Pois é, deixa eu te explicar. Durante a entrega da declaração, é possível doar ao Rio Grande do Sul 6% do valor devido à Receita Federal. Esse dinheiro pode ir tanto ao governo do estado gaúcho, quanto às cidades com programas vinculados ao Estatuto da Criança e do Adolescente e ao Estatuto do Idoso. Pra doação, ele tem que ser o modelo completo. Simplificado não é possível, então é um modelo completo, que possa ser, inclusive, pré-preenchido, mas tem que ser um modelo completo. É possível fazer sozinho, não é muito complicado, vai depender de cada situação. Não é por causa da doação que vai fazer diferença ser o contador, mas o profissional indicado pra isso é o contador. Então, pra doar, anota o passo a passo aí. No aplicativo da Receita, clique em Doações diretamente na declaração. Depois, escolha entre Criança e Adolescente ou Pessoa Idosa e clique na opção Novo. E no tipo de fundo, dá pra escolher entre Estadual ou Municipal. Nessa aba, o programa mostra os valores totais que podem ser destinados. Depois de enviar a declaração, basta pagar o código de barras do documento de arrecadação de recursos fiscais até o dia 31 de maio. E se você já declarou, fica tranquilo. Ainda assim, dá pra fazer uma retificação no aplicativo da Receita. Agora, até o final de maio, não tem nenhuma penalidade em fazer uma retificadora. E nessa retificadora, pode sim alterar tanto o valor a destinar, inclusive pras entidades que vai destinar. Todo ano a gente tem essa campanha e esse ano se tornou mais importante ainda. Nós estamos vivendo, temos muitas famílias que estão precisando de projetos sociais, vão ser mais importantes ainda. Todas as fontes de recursos são importantes. E essa é uma fonte que o recurso já estaria, você já estaria pagando, já teria esse imposto a pagar, mas está direcionando pra um momento que você sabe, tem certeza da necessidade.